Morreu Quisca, a baleia mais solitária do mundo. Aos 47 anos, a equipa de cuidados com mamíferos marinhos de Marinelantes e os especialistas fizeram todo o possível para dar conforto à Quisca. E lamentam, a sua perda revelou a direção do Parque Marinelantes, o lar do animal. Quisca passou os últimos 12 anos em confinamento solitário. Muitas vezes nadava em círculos, apesar das orcas serem mamíferos extremamente sociais. A causa da morte foi divulgada como infecção bacteriana. A direção do Marinelantes disse que a saúde de Quisca estava a piorar. A permanência no parque era alvo do protesto de muitas entidades de defesa dos direitos animais. Recentemente destacou o seu apelo do surfista Kelly Slater a Justin Trudeau por causa da orca que vivia presa. Em 1979, com apenas 3 anos de idade, Quisca foi tirada da família perto da Islândia, juntamente com uma orca chamada Keiko, que fez parte do filme de 1993, Free Willy. As duas foram vendidas a Marinelantes. Keiko acabou por ser transferida mais tarde para o Reino Aventura, num parque no México. Além disso, Ikaika, companheiro de Quisca, foi transferido para o Sea World, em Orlando, nos Estados Unidos, em 2011, o que a deixou sozinha. A Quisca teve 5 filhotes. Todos morreram antes dela. A mais jovem, Athena, faleceu em 2009.